MÚSICA MÚSICA Salve a Paz de Adade! Gimony por aqui, pra se compromizar vocês. Daqui a pouquinho eu tô no palco da Ness Formaturas aqui, a cargar do carinho, certo? Vamos junto com vocês, fala como que vamos! Quem estiver aqui hoje vai curtir muitas. Ó, a gente é bom naquele deito, ó. Eu e meus manos, cheio de ouro e o corte americano Esse é um novo balanço, quando ela desce eu fico pando Senta em mim enquanto eu conto, borde o canto do copo me olhando Dentro do baile com o meu som tocando É muito legal, velho! Muito bom! Muito bom! Obrigado!